Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje estou trazendo para você mais uma receitinha super deliciosa. São esses pãezinhos aqui de cebola, tá? Super macio e fofinho. Bem simples de fazer, para você fazer e comer no seu café da manhã e da tarde. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, em um liquidificador coloque 3 ovos. Procure sempre colocar ovos grandes. Se forem pequenos, coloque um a mais. Coloque 1 xícara de chá de leite morno. Não pode ser leite quente, tá? 1 xícara de chá de 200 ml de óleo. Você pode substituir o óleo por margarina, desde que seja a mesma quantidade, tá bom? 1 colher de sopa de açúcar. 1 colherzinha de sobremesa rasa de sal. Se você gosta de pães salgados, aí você coloca um pouquinho mais, tá bom? Aí fica aí a seu critério. E 1 cebola média picada. Ela foi picada grosseiramente, tá? Aí, tampe o seu liquidificador e deixe os ingredientes baterem por 2 a 3 minutinhos, tá? Até triturar toda a cebola, tá bom? Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo. Comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Muito bem, gente. Aqui já está finalizando. Vai dar uns 3 minutinhos. Já deu aqui. Eu desliguei. Vou reservar esse líquido aqui. Aqui na minha bacia, eu tenho 700 gramas de farinha de trigo peneirada sem fermento. Depois eu vou falar o tanto que eu usei a mais, tá bom? Aí você coloque aqui um pacotinho de fermento biológico instantâneo seco, de 10 gramas pra pães. Aí misture. E quando esse fermento tiver desaparecido aqui na farinha, nós vamos colocar o restante dos ingredientes, tá bom? A questão da farinha aqui, gente, é o seguinte. Dependendo a qualidade, a marca da farinha que você colocar, ou pode dar mais farinha ou pode dar menos farinha, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma covinha aqui e vou colocar o restante daqueles ingredientes que eu bati no liquidificador, tá bom? É bem simples, não tem segredo nenhum. Siga o passo a passo que você não vai errar. Aí você misture até começar a pesar essa massa. Aí depois nós vamos ter que colocar a mão na massa. Essa massa minha aqui, gente, ó. Como eu coloquei pouca farinha, ainda ela tá muito mole. Então eu vou colocando mais farinha aos pouquinhos. No final eu vou dizer qual foi a quantidade que eu usei. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou voltar a misturar, tá? Até estiver no ponto de eu sovar com as minhas mãos. Eu ainda não passei pra minha pedra aqui, tá? Pro meu recipiente aqui, pra sovar nas mãos. Por enquanto eu vou sovar aqui dentro. Então vamos lá, gente. Mão na massa, não tem jeito. Vou misturar aqui, vou mexer um pouquinho aqui. Vocês podem ver que ainda ela está grudando muito. Então eu preciso colocar um pouquinho mais de farinha, tá? Aí quando você perceber que ela já está desgrudando aqui da minha bacia, do seu recipiente. Aí você coloca na sua pedra, tá? Ó, aqui já está bom. Eu vou passar pra minha pedra, tá? Aí você coloca um pouquinho de farinha. Aqui pra não grudar. E coloque a nossa massa aqui na pedra. Aí você vai sovar bem, tá? Misture bem. Sove. Até dar o ponto da massa. Eu vou dizer quando é o ponto da massa, tá vendo? Aí você vai sovando, vai abrindo ela, vai juntando, vai esticando ela. Ó, o ponto é esse, ó. Tá vendo? Eu usei ao total 800 gramas de farinha. Entendeu? Então, mas você vai colocando aos poucos, até ela não grudar mais nas suas mãos e na pedra. Ficou uma massa bem macia, bem maleável, molinha, tá? Não pode deixar uma massa dura, tá bom? Agora é o seguinte. Se você quiser fazer as bolinhas na mesma quantidade, você usa uma balancinha, tá? Eu fui aqui no olhômetro, tá gente? Aqui. Então teve uns que ficou maior, teve outros que ficaram menor. Aí você boleia aqui, ó. Na palma da sua mão. Feche suas mãos. Aí você vai fazendo esses movimentos aqui. Até ficar uma bolinha. Tá vendo, ó. Já ficou uma bolinha aqui, ó. Olha como que ficou bonitinha. Aí depois eu untei aqui a minha forma somente com óleo. Aí você coloca as bolinhas aqui. Dando um espacinho uma para a outra. Olha só, gente, ó. Não ficou assim perfeitas. Tá? Umas maiores, outras maiores, mas não tem problema. Deu 12. Só que deu 12 bolinhas grandes, tá? Se você fizer pequena, pode sair bem mais. Tá? Então o que você vai fazer? Aí você cubra. Eu cobri com plástico. Eu não mostrei, mas eu cobri com plástico. Com pano. Aí você deixa crescer até dobrar de volume, de tamanho, tá bom? Olha só, gente. Ficou 50 minutos. Agora eu vou voltar para o meu forno pré-aquecido. 180 graus. E vou deixar até crescer, até dourar. Dourou, tá bom. Olha, ficou 50 minutos, tá? Dourou, já está bom. E agora eu vou experimentar, gente, ó. Eu vou cortar aqui. Ficou bem macio. Tá quente ainda, ó. Por isso que eu coloquei aqui. Olha só, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.